Cara, eu tô no terceiro, quarto dia de quarentena e eu já não tô mais entendendo o que que tá se tornando O começo do vídeo, posso confessar que foi um pouco estranho, foi bem estranho Porém, eu queria mostrar pra você a situação que estava no mai cabelo Hoje eu não iniciei o vídeo, mas vamos lá Olá, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem Porque eu já estou pirando nessa quarentena, eu estou ficando com a cabeça louca Vocês viram no início do vídeo a situação que eu estava, gente Eu tô ficando louca, eu tô ficando alucinada Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês do que fazer na quarentena O que que eu estou fazendo na quarentena Que por sinal não é nada Porém, eu vim abrir a mente de vocês pra vocês fazerem várias coisas legais, inspirar vocês Tipo, pentear o cabelo é bem legal, então vamos começar penteando os cabelos Se o cabelo estiver embaraçado, assim como o meu Que tá bem triste Faça isso, vai ir legal Ah! Pentear o cabelo é bom, né gata? Pra quem tem dúvidas, eu finalizo com este creme aqui Gente, eu não tenho onde colocar meu celular Então vai ter que ficar aí mesmo Cara, meu cabelo tá muito grande, mano, sério Tchau, tchau Agora sim Tá menos Pior Primeira coisa É vocês acordarem Se despertarem Não importa o horário Importa sim, cara Acorda cedo Coloca só pra despertar 9 horas E aproveite seu dia Primeira coisa É você arrumar seu quarto Porque quando tiver seu quarto arrumado Você pode fazer milhares de outras coisas Porque sua mãe não vai brigar com você Seu quarto arrumado Você vai se sentir bem Então Primeira coisa É você arrumar seu quarto Então eu vou arrumar meu quarto Só pra vocês Como que eu arrumo meu quarto Eu realmente pensando Porque claramente Eu não arrumo meu quarto Nunca É raro eu arrumar meu quarto, cara Só questão, tipo Eu precisei entrar em quarentena Pra arrumar meu quarto Vocês estão entendendo a situação? Entendi Tem aquela música aí Arrumem Assim Se sua roupa tiver desarrumado, cara O que custa você arrumar seu guarda-roupa, cara? Não custa nada Gente, o que custou arrumar minha cama? Não custou nada, realmente Então façam isso você também Agora a bagunça tá aqui Nessa penteadeira belíssima, viu? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se você está se perguntando Por que tem papel higiênico nas coisas dela Gente, se é porque eu não tenho algodão Eu tô sem algodão Eu tiro com papel higiênico mesmo Claramente, ó Gente, passei no portão, meu Deus Já vai Acho que é a marmita Gente, tá lá, eu dou almoço Vamos pagar Opa Oi 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 É Dez, né Dez Obrigada Obrigada você Penteadeira arrumada Se ele tá arrumada Ok, cama arrumada Gente, isso aqui É porque eu sempre uso a extensão Então deixa aqui, ó Diz se ele Porque eu vou anotar as ideias daqui a pouco Mochila Beleza, tá tudo certo Arrumada, arrumada, arrumada Agora vamos comer Que eu tô com fome Eu anotei Que era pra me falar pra vocês Fazerem um café da manhã produtivo Porque um café da manhã produtivo Realmente anima muito o seu dia Mas como eu acordei O que? Meio dia Tudo bom? Bom dia com vocês Tudo bom? Tudo bom Bom dia mesmo Então eu vou colocar E vou comer Porque eu tô com fome, mano E se eu lanchar Eu não vou almoçar Então eu prefiro almoçar Então Comam alguma coisa Por favor, Senhor de Cristo Meu pratinho Eu vou dividir aqui a marmita Porque Porque assim Tem que dividir Mano, que delícia, velho Que delícia de verdade Mano, que delícia Que delícia Antes de vocês meterem a mão Lavem as mãos, galera Estamos de quarentena Temos que se cuidar A agilização Eu vou ensinar vocês agora Como lavar as mãos As mãos Coloquem água Isso que é água, tá? Sabonete Esfrega dez vezes assim Um, dois, três, quatro, cinco, sete, quatro, sete Ok Assim Um, dois, três, quatro, cinco, sete, quatro, sete As unhas também Ok Agora você enxágua Eu aprendi que tem que enxágua com a mão pra cima Não entendi Mas ok Dizem que é pra secar a mão assim Mas não tem como não Isso eu vou ter que fazer o contrário Sai quem é a mão Uh Como eu sou muito garota fitness Eu vou comer Tomando água Nada de suco Meus bebês Nadinha Mentira Só não vou tomar suco Porque não tem mesmo Quem não gosta De comer assistindo Sério Eu acho perfeito Então Eu vou praticamente comer assistindo Estou assistindo Uma sériezinha De boa Gente Você liga a televisão É só isso Olha gente A comida tá assim Cara Minha televisão tá pagando muito dinheiro De doida Não tá querendo conectar com a internet Mano Tô ficando brava Sério Já tô comendo aqui Sem ao menos assistir Mano Que eu tô com muita fome Eu não almocei ontem Tô almoçando hoje Olha a mensagem Tá aparecendo Roteador Não encontrado Verifique se eu assisti Ah Que ódio Esquece Netflix Antes de vocês assistam Netflix Que ajuda muito a passar o tele Mano Me contem aqui Se vocês costumam beber água Comendo Tipo Vocês comem Vocês bebem água Como bebe água Porque eu sou muito assim mano E dizem que é muito errado Mas eu só consigo comer assim Vamos ter Netflix sim Conectou Nossa Agora eu mereci aquela música de Jesus Netflix Agora eu vou indicar algumas séries Pra vocês Eu vou indicar algumas séries Que eu já assisti na Netflix Que eu recomendo muito A primeira é Lucifer Estrangea Things Shadow Hunters Teen Wolf Toy Boy Eu não sei se fala Toy Boy Ou Toy Boy Mas ela é uma série nova Na Netflix Muito boa Aliás E gente Pesquisei muito Ó A série que eu tô assistindo No momento é O Mundo Sombrio de Sabrina Tô na parte 1 Episódio 6 ainda Eu tô achando um tédio até agora Mas eu continuo assistindo Porque vai que muda Vai que fica legal Não sei Agora eu vou descansar o almoço aqui Deitar e assistir Depois a gente vai escovar o dente E fazer outras coisinhas Pra passar essa quarentena Mais um dia Essa mulher é muito mal Ela não vai ter nada Mas ela parece mal Nossa Ela matou a mulher Caralho A beleza dela é de outro mundo Ela é muito gata Meu Deus Achei ela muito linda Olha que perfeita Ai linda Deus Casa comigo Agora eu vou subir aqui na minha cama Pra gente fazer uma maquiagem Gente é muito legal Vocês se cuidarem Vocês se sentirem bem Então Se você tá em casa Não tem nada pra fazer Cara Eu te digo Se você passar a maquiagem Você vai se sentir melhor Claro Se você gostar Eu ao menos Eu pelo menos Eu amo passar maquiagem É uma terapia Pra mim Por mim Eu ficaria horas 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 fazendo maquiagem Então vai de você Se você gosta Vai te ajudar a passar o tempo Se não Cara Você é aprendendo A fazer outra coisa Entendeu Gente O que vocês acharam Desse caso aí Do coronavírus Foi tão de repente Ninguém tava esperando Nada desse tipo Essa quelóide Vai ficar muito grande Tô vendo aqui As aulas de vocês Também pararam Gente Acho que sim Nem em todo lugar Praticamente Olha só Essa brancelha Tá bem Vamos delimitar Agora Gente Eu realmente Eu não tava Levantando a sério Esse negócio de quarentena Por isso Vocês estavam vendo Eu postando Um mó Videão Lá no Resenha De amigos Porque realmente Eu tava nem aí Nem Mas depois Eu parei pra sentar Assistir o jornal Meu Deus Eu fiquei muito preocupada Sério Muito, muito Preocupada Mano Eu preciso Daquela Tiarinha Que você coloca Sabe Porque eu mancho Meu cabelo Todinho Agora eu vou pegar Espanhinha Nada Deixa Eu ia falar merda Aproveita nessa quarentena E lá vem as buchinhas De vocês A minha eu vou lavar Porque olha só Ele não disse Que tá isso aqui Cara Um carretivinho aqui Pra tirar as olheiras Aquele negócio Fazendo maquiagem Ou live Contando Respondendo pra galera Mesmo Porque live É o que mais Tá tendo Nessa quarentena Sério Eu nunca vi meu Instagram Cheio de live Do jeito que tá agora Então tem bastante conteúdo Vocês podiam Também fazer live É legal Sabe Pra tirar esse aspecto De Meleca Vamos tirar esse pó Aqui Que né Chega Muito simples mesmo É só isso que eu faço E faço até um blushzinho Esse aqui ó Pra dar uma cor E falar assim Gente oi Tomei sol Tô de quarentena Mas tô tomando sol Na varanda de casa Muito isso Tá no narizinho Também Que né Não é muito relativo Se você gosta ou não Gente Isso aqui não é sujeira Tá Esse aqui é o piercing Ok Ok Nós vamos surtar Tá Lip tint Porque a gente é muito blogueira Loisinha Bem básico E maquiagem natural Pra você passar Quarentena em casa É essa Gostaram Gente Muito simples Né Pode falar Pode dizer Aí Tal a gente Fazer tiktok Cara Quarentena Tiktok Tiktok Bora Vocês conhecem O aplicativo Do tiktok Não é publicidade Não é publicidade Não tô me pagando Pra falar sobre ele Mas é um aplicativo muito legal Pra você passar um tempo Fazendo videozinha Dublagem Dancinhas Vamos Então tá Vamos fazer dancinhas No tiktok Bora pro aplicativo Eu vou gravar a tela do celular Porque a única forma Que tem como eu mostrar pra vocês Eu dublando Eu acho que tem como Eu não sei Gente Gente Tô entrando aqui No tiktok E Oi Oi Será Quem que ela vai pedir comigo Por favor Vamos ver um vídeo Em casa isolado Sem beijar ninguém Tô de quarentena Rapaz era da minha cidade Passa nem desodorante Tá mimitando Tá mimitando Tá bom Tá bom Você é mal educada Esse aqui Vamos lá Tá mimitando Tá mimitando Tá bom Tá bom Tá bom Tá mimitando Tá mimitando Tá bom Tá bom Você é mal educada E essa conversa acabou Tá mimitando Tá mimitando Tá mimitando Tá bom Tá bom Você é mal educada E essa conversa acabou Tá mimitando Tá mimitando Gostei gente Vamos ver aqui Mãe Qual Kiko é o amor É vermelho Kawan Então toma aqui meu boletinho Cheio de amor Meu Deus Meu Deus Maira Que isso hein garota Meu Deus I need you No To go In la luz Control I need you Foi Luz Ai esqueci A música Errei tudo Não sei nem o que eu tô fazendo Vamos lá Gente então é isso que eu fiz na quarentena do dia de hoje entendeu Eu espero que eu tenha abrido a mente de vocês Pra vocês fazerem alguma coisa pelo menos Enfim gente Se quiser me siga lá no tiktok Pra você ver o resultado de todos que eu gravei Vão lá Me sigam no instagram E é isso galera Se gostaram desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Que eu posso fazer mais esse estilo Tá bom É isso Minha calagem tá só aumentando Meu Deus Beijos Tchau Fui Tchau